Benis Bradley, rumo às estrelas. Os três elos. Em vista a tremenda magnitude do assunto, não só para mim, como para a humanidade, procuro organizar minhas investigações, de modo que na documentação da vida, depois da morte, meus fatos não possam ser contestados. Possui um grande caráter. Parece referência a algum escrito ou mensagem psicografada. Passou há uns nove anos e está agora bastante espiritualizado. Espiritualizado. Refere-se a qualquer coisa escrita em relação à América. Mostrou-me B. Não é a primeira inicial. Indica seu irmão. Dos dois outros espíritos. Um é um senhor idoso, alto, de bigodes negros, maçãs salientes, pai, prestando as escuras. Terá ali uns 55, 60 anos. Forte personalidade. Vejo a inicial dele. Tipo, másculo, másculo de um homem. Risse de qualquer coisa que diga respeitar o senhor. Na terra, viveu mais no campo do que na cidade. Em seguida, a meta escreveu um rapaz antes de voltar. A minha irmã. HVE. Alto, tipo atlético. Rosto mais redondo que oval. Boca cheia. Dentes curtos. Olhos azul e cinza. Sobrancelhas arqueadas. Belo cabelo tratado. A cosmética. Aí, de 23 a 25 anos. Caráter afetivo. Um pouco feminino. Ligado à aviação. Há algum liâmetro. O senhor e a moça. Ela passou subitamente. Não adianta. Não andava bem de saúde. De algum tempo, aquela parte. O senhor parece entrar em contato com gente de todos os tipos. Viaja e escreve. E embora seja autor, tem grande jeito para o negócio. A moça estava mostrando o retrato de uma senhora idosa. Uma avó muito velha e forte. Vestida de preto. Traz um broche e gola branca. Rosto largo. Muitas rugas. Várias falhas de dentes. Olhos afundados. Azuis. Cabelos grisalhos. E touca de renda. Conta a moça que o senhor se desenvolveu em linhas próprias. Tudo o que tem acontecido em sua vida. O senhor deve a si mesmo. Terrível lutadora. Ela disse que o levou para Shopping Renton. Onde agiu admiravelmente. Embora no começo tivesse medo. sempre seria agradecido à América. Graças às tuas experiências lá, vais fazer muito bem. A mim e a ti mesmo. Naquele país fiz referências a dentes. Deves tornar tudo isto claro às gentes. Todos te ouvirão mais que os outros. Sinto-me contente de seres tão corajosos. Quando me comuniquei contigo na América, o grupo era muito pequeno. A ver é. Sabe que minha impressão a seu respeito é de que o senhor toma tudo em grande escala? Pergunta. É um autor, mas se fosse um organizador, faria tudo em larga escala. Vejo a imagem de um lindo menino de uns cinco anos. Forte, travesso, muito adiantado para a idade. Vejo-lhe a imagem de cabelos cacheados. Hoje está muito desenvolvido para cachos. A moça diz que é grandemente devotada. E que é sua tia. Acho que ele tem um admirado espírito. Ano, pus-me em contato contigo e obtive admirados resultados. Mas agora, por qualquer razão, não consigo que consegui a outra hora. Ando a pensar, senão se formou em ti uma mentalidade contrária. A de ter ocorrido qualquer atrapalhação. Mas a minha... Mas há muitas espatinhas entre nossas mentes. Nos permite ir lá continuar. Vítimo, a casa de três pavimentos. Um terreno em redor. Casa grande e uma parte murada. O jardim forma uma curiosa combinação. Há lá um campo de tens e... Perto, um ruso e irá o tens a responsabilidade no desenho dessa parte do terreno. Há umas pedras em passeio em redor. Estou frequentemente lá. É um dos meus parceiros favoritos. Afrente da casa existe um caminhão ladeado de canteiros que leva ao campo de tens. Desse campo sai um antelho rumo a um bosque. Depois de um portão de maneiro que abre para o descampado. A V.E. Vejo uma dama de bom aspecto. Vestida com magnificência. Tem a preocupação de que tudo quanto use esteja bem combinado. Dois tonos. Cabelo de castanho escuro e reflete de ouro. Metódica e amiga do esporte. Caçou-a do senhor a propósito de certa parte do jardim. Subtamente para mim. Como se achasse a castanho absoluta. O senhor costuma dormir no escritório? Pergunta. Resposta. Por que a pergunta? A V.E. Por que um homem idoso está dizendo que o senhor às vezes dorme no escritório e será criticado por isso? Anny. Quero esclarecer que esse caso da América a primeira vez que me comuniquei contigo foi lá. Que não houve pré-meditação forte à América levada por algum negócio. E inopinadamente surgiu o ensejo de captar as minhas mensagens. Na primavera vais receber uma proposta de volta para lá. Sempre há negócio. Naquela reunião havia mais três pessoas. Ultimamente tens feito alterações em tua casa por causa do assunto que te preocupa. E nisso vai ter auxílio daqui. Bem sabes que o que andas fazendo é a última coisa que os que te conheciam suponho que fosse capaz de fazer. És para os teus amigos uma tão ininterrupta surpresa que nada mais o surpreende. O senhor parece uma extraordinária criatura de grande simpatia. Resolve sobre qualquer assunto com rapidez e às vezes é uma rocha. Cabeça e coração completamente separados. O espírito de sua irmã retira-se. Ainda tem algo a lhe perguntar? Resposta. Eu conto-lhe que há um homem em viagem da América para aqui com a qual eu estarei dentro de poucos dias. Anne para Madame Aviel. Diga-lhe que é o homem a qual devemos a sessão em que pela primeira vez nos comunicamos. Levantamos a sessão. Do começo ao fim tudo foram evidências em todos os detalhes. De modo que sem que eu o esperasse obtevei provas em contexto do já assistido na América e em Hatchfordshire. Perguntei então à Madame Aviel se sabia quem eu era. Sua resposta foi. Não tenho a mínima ideia de quem o senhor sei. Disse só sei que obteve de mim este encontro com o intermédio de Miss Filipe Mori. Que me apresentou como Mr. Autor. Que apresentou o senhor como Mr. Autor. E deixando a sala voltou um pouco depois com uma carta neste termo. Um senhor que eu chamarei Mr. Autor visitará a senhora na manhã de quinta-feira. Ele quer permanecer anônimo. Não contente com isso escrevi. A Miss Filipe Mori perguntando-lhe se de algum modo e inadvertidamente não teria ela dado a haver qualquer indicação da minha pessoa. Sua resposta foi que tal coisa era em absoluto impossível. Mencionei este ponto porque no mundo de cretinhos como o nosso, uma criatura sencera tem que trabalhar como uma desagradável manha para antecipadamente combater a sorte da mentalidade suspeitosa da maioria cédica. Sim, porque ainda que Madame Aviel conhecesse meu nome, de que maneira poderia só com isso comunicar a mim? O que comunicou? Pergunta. Lidei com médicos que me conheciam e haviam li tudo quanto publiquei e deles só obtive uma desalentadora mexida. Já Madame Aviel não me conheci. No entanto, foi por seu intermédio que consegui o terceiro elo da minha cadeia de evidência. Em conversa, vim a saber que seus pais possuíam mediunidade. A mãe era uma judia austríaca e o pai um francês católico, antes já falecido. Contou-me que a sua mediunidade se revelou quando a menina achei extremamente inteligente e sensível. As condições afetam-no bastante e a mentalidade dos presentes, a acessão, constitui um grande fator. Algumas pessoas aumentam-lhe a mediunidade. Diz-lhe que realmente vê o rosto dos espíritos, os quais às vezes lhe parecem bem claros e definidos, e outras vezes imugladamente ou apagadas. Ouve-lhe as vozes quando falam, coisas que não sucedem às demais pessoas presentes. Durante o ano de 1922, Madame Havé publicou no Wakely Dispatch uma série de artigos sobre suas experiências. Livros todos. Bem escrito e muito interessante quanto aos episódios narrados. Um solicitador, uma mulher e filhas davam-se com Madame Havé, com quem fazia a sessão de tempos em tempos. Meses depois da morte desse homem, apareceu em casa de Madame Havé a viúva, dizendo que sua filha acabava de perder uma criança. Criança nascida perfeitamente viável, e que, no entanto, amanheceram morto no beijo. Ainda não tinha sido feito o exame pós-morte. Improvisou-se com a sessão. O espírito do solicitador comunicou-se com a viúva. Falou da morte da netinha, que já ali estava com ele e muito feliz. Informou que a criança nasceu lesada do coração, tendo vivido o sol necessário para conhecer sua mãe. A viúva sentiu-se grandemente reconfortável, porque tinha desconfiança da ama, que talvez soubesse matar a criança com excesso de alimentação. Voltou para casa e contou a todos que o espírito do marido lhe comunicara. No dia seguinte, o médico fez o exame pós-morte, verificando que a criança nasceu com perturbação no coração e disse-se morrer, e não podendo se salvar, se viver mais de três anos. Essa informação que ninguém no mundo podia obter antes do exame pós-morte, fora da na véspera por uma inteligência desencarnada. A vida é uma aventura maravilhosa, apesar das limitações da matéria. Orgulhe-nos de nossas pequenas conquistas e exaltamos nossas pequenas realizações, embora tudo não passe de sacudidelas, de caracachas de crianças, no relativo ao conhecimento do universo. Não passamos de bebês aferrados aos seios da terra, dependentes deles para nossa subsistência, amedrontados no dia em que deles seremos arrancados para a eterna jornada. O que vem dito nos dois capítulos precedentes ocorreu quando D. Wyckoff e a esposa cruzavam o oceano. Mandei-lhe uma carta de pós-vindos, sem nada referido, que se passaram comigo em outros durante a viagem para o Berangaria. No dia seguinte a chegar, D. Wyckoff e a telefonou-me, combinando o lanche no hotel Claridig. Fomos eu e minha mulher, a quem advertei que não deixasse transparecer coisa nenhuma das descobertas que eu havia feito. Fim do lanche, as duas mulheres foram a um chá dançante, eu passei o resto da tarde nos aposentos do meu amigo. D. Wyckoff andava já há de anos entregue a estudos espiritualistas, sendo sócio-perpetro da Sociedade Estudos Piscicais em Láterra e da Associa similar na América. Pelo telegrama que me mandou, era evidente que qualquer coisa eu perturbara, mas ele achara melhor, nada a dizer por carta, visto que está para vir. Em Londres tudo me explicaria verbalmente. O telegrama me pressionou, não posso negá-lo, mas depois de receber eu tive a oportunidade de assistir a fenômenos que me provaram a saciedade, que valiantinho de modo nenhum tinha recorrido à fraude nas sessões de Arlena Tauris. Foi minha opinião definitiva a respeito, de modo que pouco se me dava o que estivesse pensando de Wyckoff. Nem que o médio fosse um miserável trampolineiro como Botomlin, ou tão astucioso como um assassino clítem, fosse qual fosse a descoberta de Wyckoff e não poderia afetar ou destruir o valor das minhas experiências pessoais. E o caso em si, da honestidade de valentinho, deixou de ter qualquer importância para mim. Como escritor e observador, todavia a oportunidade parecia-me ótima para um estudo sobre a mentalidade de Wyckoff. Ele permeia ao par do TRIBOF e eu observaria a extensão em que o fato lhe afetara a fé. Uma situação muito especial em que nos encontramos naquele momento bem no coração de West End, rodeados de uma atmosfera de grosso materialismo, e debatemos a aceitação de uma prova sobre a existência do outro mundo. Velhos amigos sempre fôramos pedir o que pudesse. De lado, a amizade me tomasse apenas como repórter em busca de informação. E como eu considerasse de grande importância aquela entrevista, propus de fazer perguntas e anotar as respostas. De Wyckoff assentiu. Devo recordar que eu nada sabia das fraudes conscientes de valentinho e que seria arrematada em genuidade minha revelar, naquele momento, as convicções adquiridas depois da minha volta a Londres. Estes dois pontos são de interesse vital para o que segue. Eis o que nessa entrevista do meu lápis fixou o seu Brandly. O seu telegrama causou um terrível efeito. Uma verdadeira bomba. De Wyckoff. Sim, compreendo. Eu tinha de explicar a razão de não trazer valentinho. Nada escrevi porque estava de viagem e era assunto mais próximo para exposição verbal. Mas espero que meu telegrama não tenha impressionado em excesso. Bradley. Estou acostumado a essas bombas mentais. Até gosto. Fiquei um tanto intrigado, sim. Mas chocar-me não. Nada mais me choque neste mundo. De Wyckoff. Compreendi que seria decepcionante aparecer cá sem valentinho, como havia prometido. Bradley. De fato seria dele. Só sei o que pude observar nas duas interessantes sessões de Arlena Towers. Logo depois voltei para Londres. Mas antes que me conte as descobertas relativas à fraude consciente, eu queria que me dissesse algo a seu respeito, caráter, circunstâncias, etc. Desse modo, aprenderei melhor a impressão que o amigo formou dele. De Wyckoff. Conheço valentinho há já uns três anos e meio. E pelo que verifiquei, esse homem vive num ambiente psíquico. Moro com uma mulher e um sogro. O nome, de nome, Everett. Homem de 82 anos. A sogra também, bastante idosa. E mais uma cunhada. Filho dos velhos. Esse Everett é pai daquele Bert Everett. Falecida há 18 anos. Equivalente em Dissau, o seu principal guia. Foi pintor e desenhista. Foi pintor e desenho de toda a vida. Atribuiu alguns dos seus trabalhos a manobras do além. Bradley. Que impressão teve dos velhos? Pergunta. De Wyckoff. Não me deram a impressão de Frotto Lens. Sempre me pareceu a personificação da honestidade. Bradley. Agora, antes de expor-me o caso de Valentim, eu queria, apenas por interesse psicológico, que me dissesse exatamente em que ponto estar com ele, como considera Valentim agora? Pergunta. De Wyckoff. Devo confessar, me sinto, que sinto minhas dúvidas sobre o juiz que formei e ainda estou convencido da sobrevivência depois da morte. Ao caso da famosa Eusar Paladina em Cambridge, foi tida como fraudulenta, mas em Nápoles, aos olhos de... Uma comissão onde estava Fieldeck, Carrington e Bagley e outros cientistas, a impressão que ela deu foi muito diversa. Este e outros casos mostram que nem sempre podemos confiar nos médios. Às vezes parece que fraudem e às vezes não, Bradley. Está aí uma proposição muito imparcial. Vamos agora ao que importa. De acordo com o Telegram, um amigo descobriu um inegável exemplo de fraude consciente da parte de Valentim. Antes que me diga qual foi, quero que me responda a isto. Como explica os vários cenouros manifestados em tantos sessões que teve com Valentim? Pergunta. Consideravam antes da descoberta como o considera agora? Pergunta. Deu e corto. Antes, eu dava absoluta fé. Acontecia na... Acontecia nas sessões. Bradley. E agora? Pergunta. Deu e corto. Ainda tenho como perfeitamente genuinas a maior parte dos fenômenos observados. Bradley. Bem, vamos ao caso. Deu e corto. Valentim procurou-me e disse que, como de costume, tinha feito umas sessões em casa com a família, nas quais conversava com os seus espíritos guias. Bear Everett e Dr. Barnett, que apresentou-me cinco ou seis folhas de papel escrito e assinado por esses espíritos. Nenhuma dessas mensagens versava sobre matéria espiritual. Apesar se tratava de um projeto relativo a uma expedição aguiana. Vinha um detalhe sobre a região, o clima, etc. Que na Biblioteca Pública de Nova York verifiquei exatos. A coisa atraiu-me como aventura e prometi fazer a viagem com Valentim lá para janeiro de 1924. Convidei-o depois a via Nova York para uma sessão com um cubano das minhas relações. Homem de se bater em duelo e havia morrido o adversário. Antes disso, seu pai, muito conhecido e respeitado, fazendeiro cubano que conheci e foram assassinados pelo Capatá, de uma de suas fazendas de açúcar. Valentim compareceu comigo ao hotel Vanderbilt, onde o cubano estava hospedado. Eu tinha urgência de expedir uma carta de importância. que havia escrito e sem tempo de tirar a copa pedia a Valentim que se sentasse a secretária e reproduzisse em papel do hotel. Ao receber de suas mãos essa copa impressionou-me a semelhança entre a sua letra e a da mensagem escrita pelos espíritos. Mandei os dois documentos a um perito em caligrafia. A resposta foi que a letra era em ambos da mesma mão. Isto é, de Valentim. Revoltei-me muito naturalmente e conclui que Valentim havia procurado enganar-me e escrevi-lhe em breve uma carta declarando que em vista as razões que eu devia saber as nossas relações estavam portáveis. Ele achava-se em William Sport ao receber esta carta. Primeiro também tem para comunicar comigo pelo telefone, mas evitei-o. No dia seguinte ele telefonou de novo tendo sendo atendido pelo meu criado que ele disse estar em um fórum só de volta dois dias depois. O Valentim tomou no dia seguinte um trem viajou a noite inteira e veio ver-me. Eu estava em Nova York. Ele foi recebido pelo meu criado Pessy, ao qual apresentou-se num estado de abatimento extremo chegando até a chorar. Pessy telefonou-me para Nova York contando o que havia Valentim lá em Arlena a querer ver-me num estado horrível de depressão. Parece um homem que envelheceu dez anos na noite. Consentia em receber-lo e voltei para Arlena de Alto. Antes de vê-lo falei com o Pessy o qual me declarou não poder acreditar a fraude nenhuma da parte do médio. Encontramos-nos afinal e intimei-o a dizer a verdade. Valentim jurou que nunca em vida tinha atuado fraudulentamente e insistiu em que a mensagem foi realmente escrita pelos dois espíritos e não por ele. Mostrei-lhe o parecer do perito de cara gráfica onde se cotejava e intensificava os caracteres gráficos nos dois documentos. Valentim concordou que notava a semelhança mas insistiu que a leita da mensagem não era sua. Declarei então que iria dar-lhe a oportunidade de eu comprovar numa sessão em sua casa com todas as precauções tomadas nessa sessão reales os dias depois. Levei comigo Mr. Marley e senhora e em sessões em Arlena talvez tinha se assombrado com o que viram. Estava nessa sessão eu, o casal Marley e o velho Everett a filha de Everett Madame Leonard Ud lá de Williamsport Valentim Valentim trouxe uma corda nova grossa de uma polegada e pediu que o amarrasse assim foi feito fiquei com uma das pontes na mão e dei a outra a Mr. Marley Bradley o que sucedeu pergunta Dewey nada ficamos ali por uma hora e nada sucedeu não digo nada digo dimensão Bradley um suicídio médio único mas Valentim teve a bravura de trazer ele mesmo na corda com o que se amarrar neste ponto Dewey não não estou certo disso continua tê-lo como de altas qualidades mediúnicas talvez sempre as mesmas nem quando quer mas embora ele faça sessões em sua cidade com os amigos e nada recebe de mim indenização quando vai a ruína tendo-lhe recompensas adequadas tendo-lhe recompensados adequadamente os serviços Bradley compreendo que o amigo de hoje seja bastante generoso tão enormemente rico que é Dewey sempre tratei o bem não há dúvida pois compreendo que tem de viver e sustentar a família fazendo juiz portanto a indenização do tempo que perde comigo mas suponho que quando os seus poderes médium tu fala ele ajuda Bradley pode dizer em qual opinião de Minerva dou muito valor à intuição feminina Dewey Minerva tenho como honesto disse que nunca percebeu nada que a fizesse suspeitar Bradley bem disse-me tudo mas admito mas admito que Valentim não seja honesto você pode explicar o que se passou nas duas sessões a quem assistia em Arlena pergunta é possível a você ou a quem quer que seja explicar como conversei com minha irmã sobre assuntos personalíssimos durante 35 minutos por duas vezes pergunta nem você nem Valentim sabia sequer que eu tinha essa irmã Dewey de Iliquilês Dewey Dewey foi muito apressada em suas conclusões mas tenho de acentuar que se tratava de um estudioso particularmente vigilante escrupulosamente cuidadoso quanto aos métodos da pesquisa dos que não admitem a menor falha nas manifestações sua atitude sempre severa tem muito valor os estudos psíquicos não são coisa para os sentimentais crédulos pois visam a solução do mais alto problema da vida humana o escassíssimo número de pessoas que hoje se dedicam a tais estudos não são loucas mas criaturas de inteligência não deve existir falha na cadeia de dense que ele vem tecendo embora o fato que infelizmente de Iliquil fez tomar aquela atitude a respeito de Valentim fosse relativamente significante tenho que frisar que bastou isso para levar lá não trazer o médio para a Inglaterra onde seria o seu fiador se estava suspeito de que a mensagem dos dois espíritos era da própria mão do médio e se a sessão de e se a sessão de comprova veio a falhar nada mais compreensível do que o cancelamento do convite de viagem a Inglaterra e também a sua irritação por causa do telegrama esse é o aspecto psicológico a questão muito simples quanto ao lado formal não ocupa prova de que Valentim não ocupa prova de que Valentim agiu isso falado lentamente mesmo que houvesse descrito as mensagens isso nada provável porque as investigações em si que o observador não deve deixar influenciar pelo médio fora da sessão ou ter em conta qualquer coisa que ele diz que é ocorrido em sessões em que o observador não esteve presente a outro ponto de vista porque não admitir que o espírito entregar o estilo da caligrafia de Valentim onde sabemos que os espíritos só podem comunicar se estão vendo da força desconhecido que encontram no médio pergunta nada de ilógico na possibilidade de que a letra de Valentim fosse usada enquanto ele estava em estado de hipnose a sessão na qual de moto próprio Valentim pediu para ser amado ia ser considerado como comprovante de a sua honestidade mas se ele fosse um xalatão teria mesmo amarrado feito qualquer coisa para ele de presença a mais porque haveria Valentim de inventar mensagem preconizando uma expedição que só poderia restar em sucesso pergunta e quanto a sessão de comprova a atmosfera mental criada pelo grupo lá reunido vibrava antagonisticamente uma personalidade hostil num chá de maifar pode fazer a bebida ter gosto de alóis condições adequadas são de maior importância para as manifestações dos espíritos as condições de assistência afetam os poderes do médio na sessão de comprova Valentim procurava ansiosamente produzir uma demonstração e seu nervosismo mesmo pode ter feito que a força psique lhe caísse ao mínimo e não pudesse atuar foi a conclusão a que cheguei quando o caso me foi exposto no dia seguinte tive chance com Mr. Deweykov num embassi clube onde conversamos mais do que dançamos madame Deweykov possui forte atração magnética em grau desenvolvido na natural intuição do sexo feminino levei a falar de suas experiências com Valentim com quem tiveram muitas sessões com seu marido sem ele contou-me muita coisa notável acontecida nessas sessões como sejam conversas com parentes mortos em que a matéria tratada foram muito pessoal isto lhe serviu de prova absoluta quanto a sobrevivência também quanto a honestidade de Valentim TNT Bradley sempre que teve sessões com Valentim os resultados foram excepcionais assim pergunta madame ou não nem sempre obsessões em que nada ocorreu ficamos às vezes hora e meia esperando sem que nada sobreviesse como podemos esperar que as comunicações espírita ocorram a nossa vontade nos momentos que escolhemos perna é forçoso admitir que elas constituem uma concessão feita a nós e pois que exigem uma atmosfera de simpatia o ambiente de sexismo e suspeito não é de nenhum modo o adequado em tais atmosferas nunca obteremos nada disso estou certo a suspeita é imã do ciúme e resulta na criação de forças contrárias os homens vivem muito batidos pelos ventos da incerteza nossa estrutura mental é tão débil que raro podemos oferecer a existência se descobríssemos que Cristo havia passado uma noite na ogia todos os seus ensinamentos morais caíram em descrédito e não podiam continuar a ser pregados e isto aconteceria apesar das multidões dos que se dizem seus discípulos passarem a vida a aboacemar seu nome nas chacinas em massa que perpetram assim também com o que assim também com o que o homem dá o nome de amor um homem ama uma mulher durante anos toma tudo quanto ela tem para dar mas se a mulher concede um nada a outro esquece o muito que nunca longo que no longo passado ela lhe deu o clássico de hipócrita e prostituta o mundo não possui o senso de proporções absurdo sempre de sempre um incidente significante assume às vezes proporções desmarcadas exatamente como na política se as mentalidades sem nenhuma significância enrompe na vida a imaginar-se reis embora os botonleis e loides pioges eventualmente acabem considerados verdadeiros pigmeus o encontro com o Dewey Koff no hotel claro valeu-me apenas por um façante exercício mental os dois capítulos já fez enquanto meu amigo atravessava o oceano mostram como eu havia varrido de mim qualquer soma de dúvida no dia seguinte Dewey Koff mandou uma linda carta uma linda carta a Valentino pedindo-lhe desculpas de ter agido daquela forma reiterando o convite para sua vinda à Inglaterra uma sessão grotesca e a in No dia 4 de dezembro, tive uma segunda sessão com a AVE, sem que ela soubesse quem eu era. AVE, está presente o mesmo espírito que apareceu da última vez, o dia 1 a moça. Diz que um cavaleiro vem vindo de longe ao vosso encontro, provavelmente por má. Traz muitas mensagens, algumas das quais vos causará dúvidas. Diz que recentemente veste com algures literatos, possivelmente céticos. Uma calorosa discussão sobre matéria psíquica que ganhaste por pontos, ela esteve presente. Um era de idade e outro jovem. Cientistas que em algum livro ou artigo estava falando um elo, pergunte, e desobtê-lo dentro de duas ou três semanas, sereis ajudado de três diferentes direções. Estais a escrever um livro com três partes já prontas. Tens a sensação de que o livro não é excitante como devia ser, mas para outras pessoas a obra está fulminante. A obra será fulminante. Pedista, e se pido para dar-vos uma certa prova em pensamento ou palavras, mas um dia está hoje inadequado, muito pobre de eletricidade. Não podemos reunir a força necessária, talvez o conseguimos em outra fase. Não, não, no quanto posso prever. E desalcançar a grande fama. Isto em abril ou maio. Não conheço a vossa posição, mas esse fato vos elevará socialmente. Vos elevará socialmente. Então fareis uma viagem fora do país. E desescrever três óbvios para o assunto. Uma sessão muito curta terminou aí. Em outro dia desse mesmo mês, eu tive outra sessão anônima com a AVE. Encontrei-a completamente apática minutos depois de começar. Levantou-se declarando-se aí. Seria impossível conseguir qualquer coisa. Seria ótimo que todos os médicos tivessem esse ânimo de confessar que em certas ocasiões seus poderes não funcionam. Em vez de inventarem coisas para darem alguma satisfação aos presentes. Assim te desenho sobre o nome de Mr. Anthony, tratei pelo telefone uma sessão com a Madame Amy Johnson, médico profissional de muito serviço. Procurei-a pela manhã. Manhã de fortíssimo, eu vou ir. Encontrei-a, culpada. Tive de esperar. Foi a minha primeira experiência com essa sempre aparefada e aparentemente próspera doutora em pesquismo. Madame Johnson é senhora de agradável presença, mas de educação muito falha. Não caiu em trânsito, mas tirou uma cortina para obscurecer a sala. Tive de tomar minhas notas na luz de um bico de gás. A sessão foi aberta um tanto caoticamente. Com ela, a falar em viagens, a dizer que eu tinha feito muitas e era muito ativo. Qualquer coisa lhe fez crer que eu fosse engenheiro. Falou de um velho Gettleman. Falou do mar, de um país montanhoso. E depois dos espanhóis. Chegou a dizer que me viu passando pela Estrada Liberdade e entrando no posto de Nova Iorque. E que em breve eu viajaria em novas condições. Perguntou se eu conhecia James e disse que me viria com uma porção de papéis que pareciam plantas. Eu, como que trabalhava em dois pontos, Londres e Nova Iorque. Havia aparecido qualquer nuvem escuro, qualquer perturbação. Os espíritos procuram dispar. Eu tive um desacupuntamento, mas as coisas iam melhorar. Mas não na Inglaterra. Descreveu um moço de 20 a 30 anos, de nome Charlie, Harry ou Harold. Tinha eu estado na Itália? Pergunta. Feito conferências lá? Pergunta. Ela via-me conferenciando. Um Gettleman que teve um acidente. Jack Wilson? Pergunta. Mencionou um Arthur, os espíritos estão dizendo que ireis para a América muito logo. Pelo ano bom, estáis fazendo algo que será de muita utilidade. Descreveu uma dama esbelta, bondosa de cabelos grisados e olhos azuis. Viu uma casa de sala, tanto para um jardim, aves e muitas flores. Um velho estava sempre na sala, pelo rosto barbado. Bigodes curtos, havia um móvel cheio de livros. O velho era um intelectual, ainda vivo. Mencionou o Leslie. Descreveu o menino, além da moça, já espírito. Também de uns 30 anos, o rosto barbado e olhos azuis. Andava a ajudar-me aos mais que ela amava. Disse que a Anne conhecia a Frances. Conhecera a Frances. Disse, veja me escrevendo. Também me viu com um maço de papéis, como se estivesse vendendo ações. Exclamou Simpson e apresentou que me vinham outras pessoas numa tribuna. Um mar de caras, um auditório. Descreveu uma grande cabeça de bela fronte. Henry, associado comigo no teatro, um grande ator. Esse homem estivera procurando ajudar-me. Parecia estar ajudando-me a escrever uma peça. Pode ajudar-me, porque posso ter força. Eu posso interessar o público. Dorothy era alguém que me interessava. Foi mim, um tanto, comprar em vista de certas coisas que aconteceram. Havia qualquer coisa que eu queria impedir. Dorothy exigiu fraqueza e liberdade. Isto era muito proveitoso. Uma oportunidade abrisse à minha frente. Eu tinha de ir para o continente, França ou Itália. Viagem por um mar. Neste ponto, a sessão se aproximava do fim, porque era quase hora do lanche. E a médio deu a pior descrição de mim que ainda ouvi. Diz que eu tinha vivido fora de Londres. Que possuía força psíquica com a qual atraía espíritos. Que tinha mentalidade científica e era muito cauteloso. Desconfiando. E amigo desconfiado e amigo da música. Sujeito a depressões, mas o caminho de novas condições. Mas há caminho de novas condições. Cérebro cheio de ideias. Qualquer coisa aconteceria durante o ano. Talvez vitória sob certas condições. Madame Johnson pode possuir faculdades mediúnicas. Mas é provado que o fato de receber todos que a procuram a tempo é prejudicado. Outra experiência. Outra estranha experiência foi a que inesperadamente me sobreveu logo depois. Num jantar comigo na cidade. The Wyckoff teve a ideia de uma visita a Mr. e Místeres. Will Hart McKenzie do Britney Spears Office de Ciência. Lá encontramos o médico americano e a esposa. O Dr. Crandon. Que vinham de Paris e estavam para voltar à América. Fazia seis meses. Quis se interessar por ações psíquicas. Depois que Mr. Crandon. Com grande espanto seu velho. Ficou possuir faculdades mediúnicas. Também encontramos lá a Madame Srta. Clarke Stobart e Miss McGregor. Alguém propôs uma rápida experiência. Sentamos em círculo com a luz bem abaixada. E depois de alguns instantes ouvimos uma voz direta. Que me explicaram ser de um irmão de Madame Crandon. Falecido de pouco tempo. A conversa foi monossilábica e sem interesse. Mas o fenômeno da voz direta é sempre dramático. Qualquer que seja o tipo da conversação. É de crer que Madame Crandon possa desenvolver ainda muito mais as suas faculdades. Durante os últimos meses de 1923 apareceu no John Bull uma série de artigos de um Mr. Sidney Mosley. Que estava como investigador de matéria psíquica. Um ano ou dois atrás havia escrito um livro intitulado. Uma sessão maravilhosa. No qual não há experiência de nenhum valor. A maravilhosa sessão não me maravilhou em coisa alguma. Tudo o que há de velho. No John Bull, Mr. Mosley aborda o assunto ao modo dos jornalistas sensacionais. Apenas um pouco mais a amador. Muito curiosa. A maneira adotada em suas investigações aparentemente foi induzida a facência que nenhum cientista consciencioso pode tolerar. Qualquer coisa como se o diretor do jornal imaginasse um cabeçalho de títulos e subtítulos sensacionais. E depois encomendasse a Mr. Mosley um texto justificativo. Assombrosos acontecimentos de uma sessão psíquica. A publicação vai ser sensacional. No círculo dos espíritos certamente destruirá a fé da multidão de crentes dispostos a seguir sem vacilar a senha dos que a si próprios se nomeiam chefes. Isso não passava de disparate derrido a algum redator subalterno. Parece que o Mr. Mosley havia assistido a uma sessão realizada por um médico de nome Munirins. O qual, segundo Mosley, encorreria em alguma contravenção legal no psíquico. Esse Munirins não era aceito por certos setores espiritualistas. Não bastante Mr. Mosley encheu com um incidente uma página de jornal concluindo que o Espiritismo teve grande probabilidade de êxito. Mas que todas as demonstrações apresentadas pelos principais espiritualistas destruíram a possibilidade de fenômenos de sítios autênticos. Havia um ano ou dois, Mr. Mosley atraía C. Conan Doyle e outras personalidades de destaque para uma sessão conduzida por Silbert, um inteligente ilusionista e pré-digitador. O Sr. Conan Doyle mostra-se reservado em sua opinião sobre os supostos fenômenos e publicamente declarou ser meia necessário uma segunda observação para que eu pudesse transmitir e parecer definitivo sobre o assunto. Tenho dúvidas sobre tudo. Foi então informado por Mr. Mosley de que a sessão havia sido apenas uma ensinação e não tratou mais disso. No ano de 1923, Mr. Mosley, cheirando bom negócio, desenterrou o caso, apesar da circunspecta declaração de ser Conan Doyle. O John Blum apelou Londres inteira com cartazes que diziam como se o Conan Doyle foi enganado. Muito naturalmente, isso molestou o grande homem, daí a sua oferta de 25 libras para uma segunda sessão em tudo igual à primeira, ficando aos organizadores o cuidado de provar o seu caráter, não possível. Segundo o Sr. Conan Doyle, a produção deste espetáculo diante de um grupo de testemunhos não realizou na parte essencial de modo igual ao primeiro, mas uma semana depois apareceu no John Blum com um relato de duas páginas. A coisa era extremamente grotesca das que não iludem nem a um menino, mas havia veneno na insinuação de que ser Conan Doyle foi enganado, o que vinha a lançar dúvidas contra qualquer aceitação do Espiritismo. Algum tempo depois, o Sr. McLean e Devante contratou o Celt para George Hall, anunciando falsamente como um homem que havia enganado o Sr. Conan Doyle. A 27 de novembro, assistir ao espetáculo. Não me teria dado a esse incômodo, se não for a circunstância de minha mulher e meu filho Pathy. Acharam-se na cidade e isso pôde diverti-los. Celtic é ilusionista e pré-digitador dos mais hábeis. Como artista, nada tem uma a criticar-lhe. Mas na parte em que pretendeu dar a ideia de que sucede uma sessão escrita, o que presenciei no George Hall não passou de pura infantilidade. Celtic apresentou-se ao auditório como a suposta médium sentada numa espécie de gabinete da cortina e uma luz sobre a cabeça. Exatamente como na sessão organizada por John Bull, Celtic pediu aos espectadores que colocassem objetos numa caixa de madeira. Objetos que a médium descobrida, a psicomediria. Uma dúzia de objetos foi posto na caixa. Eu contribuí com três folhas de papel presas por um grampo. A caixa foi colocada sobre a cabeça da médium em posição permissiva de que outra pessoa tivesse fácil acesso aos objetos. E a médium os descreveu de maneira muito simples, como Veja uma caixinha com número 555, referência a uma carteira de cigarros. State Express, número 555. Veja um instrumento empregado para cortar coisas, um canivete, assim por diante. Depois de a médium da descrição de todos os objetos, o membro do meu declarou Parece-me que é tudo que há na caixa. Com isso, não me dava em seja para tomar parte na representação, mas eu também protestei. Ou não, não é tudo. Esqueceu-se para descrever o objeto que pôs na caixa. A médium atrapalhou-se, babuceou qualquer coisa, não conseguindo dar nenhuma resposta coerente, tornando-me agressivo, dirigindo-me ao público e fiz ver que sempre te flacassaram na sua afirmação de que pode fazer no pano tudo quanto acontece com a exceção espírita. E desafia a médium a ler uma linha que estava nas folhas do papel que eu puseram na caixa. O que ela nem tentou fazer, de tão atrapalhado que se via. Seu Biti teve de renunciar à prova. Prossegui na representação, antes de dar o que chamava amostra de materialização, promissou qualquer coisa assim. Senhoras e senhores, já sabês que os espíritos são pessoas que vão às exceções, mas, antes de falar com o tio ou tia de defuntos. Depois do fracasso da prova anterior, isto era demais para a minha paciência. Achei o injurioso para os inúmeros homens inteligentes que se têm, dedicado aos estudos psíquicos. Perguntei ao prejudicador se tinha que ser Oliver Ludwig, ser William Barretti, ser Edward Marshall Howe, como pessoas que perdem um tempo em comunicar-se com tios e tias defuntos. Travou-se então o violento diálogo em que Celti falava do palco e eu da plateia. Derrotei-o facilmente por verizeio, de tal modo que o empresário veio pedir-me que, em atenção ao público, interrompesse o debate. Em seguida, Celti deu começo à exibição dos fantasmas, o que muito nos divertiu aos três. Ao deixar a sala, encontrei o empresário-me à minha espera no hall para explicar que aquilo não passava de simples brincadeira para crianças. Concordei plenamente, aceitei-lhe o convite para uma conversa com Celti nos bastidores. Fui, apertando-nos a mão a rir-nos do instante. Perguntei-lhe como a média não pudera ler as linhas que pedi. O que me parecia fácil com o meio da prejudicitação comum. Celti respondeu que a minha inesperada intervenção havia paralisado a rapariga. Acrescentou que tanto ele como o empresário queriam que eu assistisse a outra representação e que se obtivesse melhores resultados. Neguei-me a isso por não dispôr de tempo a perder. O senhor realizou como quis a sua visição na redação do John Bull. E também eu realizei a minha como quis neste ato, deixando-nos a coisa assim. Separamos-nos os melhores amigos do mundo e com toda a seriedade declaro que Celti é um ator ilusionista verdadeiramente fino. Por acaso descobri no meio do público daquela noite, Mr. Green, o crítico dramático que muito se divertia com os dentes. Conversamos uns instantes e depois disse a ele e a minha esposa que estiveram na crença de que minha discussão faria parte da peça. Além do pitoresco do incidente, há nele algo significativo. Se o Conendoli errou com facilitar ao John Bull a oportunidade da demonstração, ainda que semelhantes exibições de psicometria e materialização de espectros fossem autênticas, nada havia a tirar delas que valesse algo. Se o Conendoli é sem dúvida digno de admiração pela sua sociedade e de louvores pela obra que levou a cabo, no campo do espiritualismo, seu nome parece-nos demasiado grande para entrar em farsas jornalísticas. Dada maneira comum, são apresentados pela imprensa, custa-nos às vezes a concordar com muitas teorias de ser Conendoli. Ele possui lá de experiência e reuniu fatos que lhe provaram a sobrevivência, mas frequentemente a omissão de uma palavra na exposição altera completamente o sentido das ideias que lhe atribuem. Certa vez, pode ser um breve discurso no Royale de Teatro e sobre a peça Outro Ar de Bond, na qual todos os personagens são defuntos. A cena passou-se a bordo de um navio e os personagens não sabem que estão mortos. Os dois primeiros artes parecem excelentes e ricas de humor, mas no teatro, Mas no terceiro e último, a peça desmorona, desaparece o humor e a ação degenera em sermão. Um agressivo sacerdote atua como o examinador dos mortos, aos quais vai enviando para diversas esferas da vida do além. Eu preferia mil vezes a completa obliteração, a sujeição, ao exame de um sacerdote daquela mentalidade. Segundo o jornal do dia, se o Neidori produziu essas palavras em seu discurso, se os espíritos nem sempre nos dizem o que queremos saber, uma das razões é que eles também não sabem, porque, na medida, são intelectualmente inferiores aos vivos. Grande número de espíritos saem se contratados à Terra e uma das grandes coisas que os espirituais fará no futuro será salvar essas pobres criaturas, fazendo-as ver onde se encontram e instruindo-as. Isto é o objetivo dos gremios de salvação, rechaçar os espíritos inferiores é a coisa mais anticristã que existe. Esta declaração parece ridícula por implicar que a comunicação com os espíritos limita-se ao nível mais baixo da inteligência. A ideia é aterradora, mas não é de ser onendólem. O que ele realmente disse foi que os espíritos vulgares são inferiores, a inteligência, o intelecto humano é educado. O que ninguém pode contestar, a omissão da palavra educado altera enormemente o sentido da sua declaração. Denis Bradley, rumo às estrelas. Então, vamos lá. E aí Afoota